Não, o juiz é outro cara aqui que todos os campeãs montou. Não, todo juiz é outro copinho da outra, todo mundo caro aí. Então, todas as categorias ele tá montando. Eu vou te mostrar aquele que ganhou lá com o número 7 lá. Tá com rapos a pecado, todo mundo caro. Ah, tá nada, costuma. Ah, é ó. Não é esse juiz lá, o meu. Ah lá, o cara de boné marrom lá. Esses caras lá, ele montou em todos. Ó, esse último, ele montou em todos. Ah, tá. Ele montou em todos que eu vi até agora, né? É, dá uma fazenda. Então, ele montou em todos, professor. Esse, esse... Não tô a peça, não é? Esses caras vêm, esses animais de longe, pra pegar os peças. Tem dinheiro também. Tem dinheiro? Tem. Primeiro lugar, o campeão, os campeões. Cinco milagres. Tá certo. Por aí. As lugarias, tá? Você vai botar o caminhão pra aqui? É, não é? Não é, não é, não é? Mas só de ter o prazer de... Você tem um campeão em casa, né? Cavalo campeão. É, ele valoriza demais, não valoriza isso. Mas tá se empurrando. Por que é que eu tô empurrando? A perda não é tanto caro. Ah, cê é homem, rapaz? Fica carregando o tamanho de homem desse. Dá pra não levar. Ó, dá pra não levar. Acabalada pra dançar? Acabalada. Dá pra uma cavalada. Ó, né? Meu direito de margem a cara, hein? Matheus? Você gosta de aparecer demais. Olha o cavalo, olha o cavalo. Saiu na hora cedo. Eu, 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 eu. Essas câmeras tem que seguir quando eu vi? Não tem? Não, é bonito. Bonito. Nessa câmer.